O Direto da Redação fala agora sobre o início da Semana Farroupilha. A gente traz esse assunto para um oferecimento da Ideal Veículos, a Gigante do Oeste. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Orlando Soares, sócio fundador do CTG Espílio da Tradição aqui de Xancherê. Orlando, fala para a gente por que afinal é tão importante lembrar, ressaltar a Semana Farroupilha. Seja bem-vindo. Bem, Adere, é assim, os 10 anos da Revolução, de 1835 a 1845, nós revivemos então nessa semana, são oito dias. Nós fora do Orlando Sul, nós temos o hábito de encaixarmos, assim, sábado com domingo, por causa do que o pessoal trabalha, aquela coisa. Mas no Orlando Sul é sagrado, é dia 12 ou dia 20. Isso porque lá dia 20 é feriado, não interessa o dia que cai para eles. Então, é feita então a chama crioula, é pega a chama crioula e se mantém a ronda, tentando reviver nesses dias da semana, então, recontando esses causos, isso passando aos mais novos, né, tentando incutir esse amor à tradição. É isso que é feito na semana. Agora, é realmente importante destacar isso que você comentou, quer dizer, não é só no Rio Grande do Sul, fora também, isso se mantém forte. Nós somos um exemplo disso aqui também. Não, você sabe que hoje existe mais de 5 mil e poucos CTG espalhado pelo Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Então, é uma gama muito grande. E é diretriz do MTG, que é o Movimento Tradicional Gaúcho, que todas as entidades devem fazer a comemoração da semana. Então, se você começar aí no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, se aonde tiver um centro de tradições gaúchas, existe a revivência da semana. É uma semana diferente também, em função de tempos de pandemia, na verdade. Lógico. É, nós, inclusive, nós estamos sofrendo muito por causa do chimarrão, por causa do contato, do abraço, do aperto de mão, né. Então, isso realmente vem, é uma nova adaptação a nós. Eu acho que, tipo assim, o chimarrão vai ficar. Isso aí, cada um vai levar sua cunhinha, os caras dão uma risada com as cunhinhas do pessoal das missões, vai ser, daqui pra frente vai ser isso. Mas, eu acredito que isso aí já, o que nós temos na nossa região, que temos que ressaltar é que já está levantando, né, a impressão que tem, que já está acalmando. E quem sabe, aí na próxima, vamos reorganizar para nós fazer uma semana bem festiva com toda a comunidade. O que você, enquanto uma pessoa que vive essa cultura gaúcha, essa cultura que realmente destaca, né, que valoriza as nossas raízes, espera aí pelos próximos anos, para as próximas gerações, né. Afinal, a gente percebe que isso é importante, né, manter esses costumes, as tradições. Como é que você espera que isso aconteça nos próximos anos? É, você sabe que eu tinha um pensamento, assim, digamos, o gaiteiro de gaita ponto. Vai chegar um tempo que vai acabar. Não, muito pelo contrário. Hoje existe piazada aí, existem instrutores especiais dando aula e existem gaiteiros fantásticos. Então, isso tem que ser incutido na cabeça da juventude, nos nossos filhos, nos nossos netos, para que continue isso. Isso que começou lá em 1947, com paixão cortes, com barbossa lença, que possa ser levado adiante, né. E revivendo as tradições, que é uma cultura sadia, é uma cultura onde as famílias procuram se reencontrar, reviver. E o amor à nossa terra. Isso nós já comentávamos antes. Você ser gaúcho está dentro, não é por ter nascido no Rio Grande. Quem nasce no Rio Grande nada mais é do que o Rio Grandense. Mas ele não é mais gaúcho do que o catarinense, do que o paranaense. O gaúcho, se você ver, é aquele que nasce na bacia do Rio do Prato, dos dois lados. Uruguai, os argentinos, isso aí. Inclusive, são muito mais gaúchos do que nós. Isso nós temos para assaltar. Muita coisa veio dos correntinos, dos argentinos. O próprio churrasco de grelha, a rastra. Muita coisa nós devemos. Assim como a bombaixa, não é nossa, é turca. Um monte de coisa que se você se aprofundar, é isso aí. Muito bem. Então é isso aí, gente. A gente começa a Semana Farroupilha com esse bate-papo. E olha só, durante essa semana o Canal Ideal também vai trazer reportagens especiais. Vai ter também na sexta-feira um programa especial para valorizar a cultura da nossa região. Esse é o Canal Ideal, trazendo mais informações para você.